Bom dia amigo telespectador Estamos aqui saindo na terceira manhã de pesca Ontem quantidade, nada de qualidade O rio parece que estava pegando água, subiu cerca de 15 cm durante a noite Hoje dizem eles que estabilizou, aparentemente vai começar a descer Então a gente tem a expectativa de que a ação vai melhorar Estamos torcendo para isso, para ver se a gente pega um peixão grande Ainda não peguei o troféu, mas hoje eu vou pegar Bora pescar moleque Ainda não peguei o troféu, mas hoje eu vou pegar um peixão grande Agora vai, agora vai Ainda não peguei o troféu, mas hoje eu vou pegar um peixão grande Ainda não peguei o troféu, mas hoje eu vou pegar um peixão grande O que é isso? 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 Simpático de tudo Já, várias vezes Tem um carduma desses paquinhos aqui Que mais bonito o peixinho, cara Olha isso, que coisa mais linda Que belezinha Nossa senhora Nossa senhora Que é isso? Que é isso? Vou tirar daqui Que é isso? Como eu vou tirar daqui Vou tirar daqui Um pouco risquinha do meu amigo Michael Bianchi, sempre dando resultado, olha a cor desse peixe, que coisa mais linda, bonitinho, olha que bochecha vermelha, chique né, um peixinho desse, um pouquinho ainda, não é o que a gente está atrás, mas tem que apreciar a beleza do animal né, chique demais, chique demais, primeiro aço do dia, bonitinho né, testei quase todas as riscas da minha caixa, fui pegando a Subwalk grande, olha que peixinho simpático, bonitinho né, vamos soltar o bichinho aqui, bom dia amigo telespectador penúltimo dia de pesca, o rio pegou água essa noite, subiu quase um metro, mudou a cor da água, desci naquele monte de espuma no rio assim, aquela coisa louca, pensa num repiquete, minha nossa, agora vamos pescar aqui na queimada, próximo ao barco mesmo, para ver se a gente consegue alguma coisa, mas ontem também não saiu peixe grande, o dia inteiro batendo isca naquele lago lá que vocês viram, agora vamos ver o que a gente consegue aqui, é a penúltima chance, amanhã é o último dia, hoje o tempo está parcialmente nublado, mas pegou água mais do que a gente queria, vamos tentar que não tem outro jeito né, boa pesca tooko um beijo Beijo �� Mosse! Viho! E aí e aí e aí e aí e aí um pouquinho acaba escapando né E aí O que é isso? Eita, Carlos, cara, já tava a ponta, né? Boa! Se você pegou cinco, significa que eu peguei dezesseis? Quantos tem aí? Nossa, peguei um melhorzinho aqui agora, hein? Faltei da cadeira aí, ô... É, tá bom de conta, né? O quê? Tá bom de conta, ó! Que bonito esse! Olha que bonitão, cara! Gostei desse, hein? Mostra ele aqui pra câmera quando você tirar, por favor! Bem bonitão! Show! Show! Belo peixe! Fisguei a pirarara, atravessei... Pisei na garaté, atravessei a garaté no pé, acabamos de fazer o procedimento aqui, cortei tudo, ó... Pelo menos não pegou o peixe, né? E aí galera, bichinho aqui, ó... Que coisa linda! Atravessei a garaté no pé, mas consegui pegar a bitelona, ó... Que coisa linda! Peguei pelas costas ainda, cara, fisguei pelas costas, até entrou no pé, tô com o pé sangrando aqui... Mas tá na mão! Bora soltar, bichinho! Você apertou? Estamos de volta, voltamos no mesmo ponto que pegamos aquela outra pirarara que aconteceu um acidente... Minha Nossa Senhora! Pensa num rombo no pé! Teve que atravessar o anzol pro outro lado, na sola do pé, naquele couro grosso... Voltamos aqui agora, paramos no mesmo ponto, né Carlos? Estamos aqui agora pro segundo round! E aí... Aí... Eu acho que ela não tá aí mais, não! Aí... 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 A gente só, a gente só... O que é isso? 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 É hoje ou não é mais? Vamos embora pescar Vai escapar Tá no beicinho do beicinho Aí foi Caralho Era um onço Legal já Nossa senhora Naquele cantinho do furquilho ali É o meu tá ali É o meu Aqui ó Isto Quieta No cantinho da furquilha É o Brian Ah não Por que tem aquele matinho ali? Nossa senhora Pegou Ai não Soltou Oi Pariu o peixe frito Eu falei pra você que ele tava ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah Isquinha Ah Ah Escapou Escapuliu-se cara Escapuliu-se cara Escapuliu-se cara